Oi, gente! Gente, olhem só, mais uma vez essa convidada maravilhosa. Não, vamos fazer um quadro logo? Vamos, eu acho. Eu acho que já virou rotina. Tem como, agora vai ter que ter sempre. Sim. Só que hoje tá mais especial ainda, porque eu chamei a Letícia, minha irmã, pra gente gravar o episódio pra série Autoestima, essa série tão amada aqui no meu canal. Se você chegou aqui agora, né, caiu aqui de paraquedas, a série Autoestima é uma série que eu iniciei aqui no meu canal em 2020, e desde então eu venho falando sobre vários temas relacionados à autoestima. Tive autoestima muito baixa num período da minha vida, tive várias inseguranças, e você também, né, Letícia? Você passou por isso. Então eu falei, caramba, como assim a gente ainda não gravou um vídeo aqui pra série Autoestima, nós duas juntas falando sobre isso? Eu acho que é legal porque foi de formas diferentes. Exatamente. Né? Então a gente vai pegar esse tema que eu acho que vai ser legal, a gente traz experiências, traz dicas, né, enfim, e vai contando pra vocês. Então a gente trouxe aqui 10 dicas, coisas assim, bem práticas, bem pontuais, coisas que nos ajudaram a vencer, né, a superar a timidez e a insegurança. Você, principalmente no ponto da timidez, né, Letícia, era super tímida. Eu falo, eu quero trazer, eu tava falando assim que eu queria trazer esse vídeo, porque quem vê a Letícia hoje gravando vlog, né, fazendo os vídeos pro YouTube, pro Instagram, jamais imagino quão tímida você já foi, né? E era muito mesmo, assim, foi realmente uma fase bem difícil pra mim. Tá aqui hoje, falar, conseguir me comunicar e, enfim, eu acho que me portar mesmo como um todo, foi um processo, assim, de várias coisas que foram acontecendo e aí eu separei algumas dicas aqui e você também em relação à insegurança, né? Isso, aham. Muito também. É, porque quem me vê também falando sobre autoestima, jamais pensa o quanto eu não tive autoestima, né? Enfim, então a gente vai trazer aqui pra vocês um pouco da nossa experiência e dicas práticas também. Então, bora começar. A primeira dica que eu separei foi o autoconhecimento. Eu quero falar do autoconhecimento porque depois que eu comecei a me conhecer, eu me senti muito mais segura, muito mais confiante mesmo, porque eu sabia, eu sei hoje muito mais quem eu sou. Eu lembro muito da minha fase insegura, tímida, assim, quando alguém me perguntava, fala um pouco de você. Gente, quando a pessoa vinha com essa pergunta, já me batia uma coisa ruim, parece? Justamente porque eu não sabia, sabe? Eu tava perdida, parece que ficava confusa em relação a isso. É me conhecer, conhecer as minhas qualidades, os meus defeitos, saber as minhas capacidades, o que que eu sei que eu sou capaz, o que eu sei que eu tenho dificuldade também, as minhas habilidades, né? Aquilo que eu sei fazer bem, aquilo que nem tanto. Enfim, então olhar pra mim, saber quem eu sou de fato. Uma coisa que eu percebo no quanto isso te ajudou, quando você era mais nova, assim, a gente... Eu não sei se você lembra, o tanto que você era influenciável, fácil, né? Muito! Era muito fácil te influenciar. E hoje não, né? Hoje você já sabe muito bem o que você quer, quem você é, né? É muito nítido ver isso na sua história. Assim, eu como sua irmã, eu consigo ver isso claramente. Isso, é verdade. Justamente porque a gente vai ficando muito mais segura. Então, hoje, como eu sei o que eu sou, eu sei aquilo que eu gosto e o que eu não gosto. Eu sei o que vai me satisfazer, o que não vai me satisfazer. Então, você começa a ter uma postura muito melhor também, né? Enfim. A minha dica, né? A dica número dois é conhecer e aprender. Você falou do autoconhecimento. Essa dica aqui é mais voltada pra coisas externas. Por exemplo, se a gente tem que falar alguma coisa em público, apresentar algo, e a gente não conhece muito bem aquilo, ou a gente não estudou, a gente não se preparou, a gente, com certeza, vai ficar insegura, né? A gente não vai ter segurança pra falar daquilo, a gente vai ficar com medo. Então, muitas vezes, a razão da nossa timidez, da nossa insegurança, é essa falta de conhecimento. Seja daquilo que a gente faz, né? Sei lá, do nosso trabalho, o nosso próprio conhecimento, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Às vezes, a gente não se conhece, por isso que se sente tão insegura. As outras pessoas, né? As pessoas com as quais a gente convive. Se a gente busca conhecer, a gente vai, né? Vai caindo por terra um monte de insegurança que a gente tem. É isso, né? Tudo que é novo, tudo que é desconhecido, vai nos trazer um certo receio, uma certa insegurança. Para pra pensar, né? Por que você tá com medo? Por que você tá insegura? Por que você tá tímida? Será que não é simplesmente porque você ainda não conhece? Porque você não se preparou? Né? Esse é um ponto muito importante. Você deu esse exemplo, né? Mas é igual quando você vai comprar uma coisa. Sei lá, eu vou comprar um computador. Você não vai chegar na loja e comprar o primeiro computador que você vê na frente ali sem saber de nada dele. Você vai querer o máximo de informações possíveis. Você quer saber... Enfim, eu dei um péssimo exemplo porque eu não sei nada de características de computador. Mas enfim, você quer saber o máximo de informações ali pra você fazer uma compra certa. Ter realmente certeza e segurança daquilo que você... Você tá comprando e que você tá pegando pra você. É bom que as nossas dicas estão se ligando muito. Porque a minha dica número 3 é aprender coisas novas. Gente, eu amo essa dica e eu amo falar sobre isso. Eu não sei vocês, mas eu vejo muito que nós, adultos, né? Quando a gente cresce, o Bialzinho, o Antônio, eles estão ali, eles estão conhecendo e aprendendo muita coisa nova. Quando a gente cresce, vocês já perceberam que a gente para de aprender coisa nova? Aprender. Eu sempre dou a dica porque eu sou suspeita, mas do bordado, por exemplo, foi uma coisa que me marcou muito. O bordado era uma coisa que eu não sabia, não fazia ideia. Deixando em noção. E eu me arrisquei ali, sabe? Em uma coisa nova mesmo, aprender algo com as mãos. Não ter também o medo de errar, né? Isso quebra um monte de insegurança. Isso, isso. Porque a criança, ela não tem muito medo, né? Ela cai, tipo, ela vai fazer as coisas, ela não tem medo de errar. Ela se joga. Aí na vida adulta, a gente começa a ficar com esse medo, né? Que é um sinal de uma coisa que você vai falar daqui a pouco, numa outra dica. Mas é tipo uma falta de humildade, né? Assim, de nossa, então eu não posso errar, não posso falhar, né? Sim, sim. É, você se vê vulnerável ali. E ao mesmo tempo, isso acaba te trazendo autoestima. Sim, é isso que eu ia falar. Porque no fim, quando você aprende uma coisa nova, e gente, aprender, eu não tô falando, eu dei o exemplo do bordado, não é porque eu tenho uma habilidade, nossa, nasci com o dom de bordar. Não! Sabe, você vai aprendendo ali, você vai vendo que você é capaz de fazer aquilo, e aí a autoestima vem com isso. Porque você viu que você conseguiu, sabe? Então eu acho que tá tudo muito ligado. Parece muito aleatório, mas você vai vendo que tem coisas mais profundas que a gente vai aprendendo. Traz uma satisfação muito grande, né? Muito, muito. E aí vai trazendo uma segurança, uma autoestima. Eu sempre gosto de dar essa dica. Sim. Pode ser aprender um novo idioma, aprender uma receita, né? Não precisa, sei lá, fazer um curso de culinária, mas você aprende a fazer uma receita, um bolo que fica bom, né? Sei lá, uma lasanha, alguma coisa assim. Isso já vai, nossa, dar uma autoestima, uma autoconfiança muito grande. Não, você ver uma coisa que você mesmo fez ali com as suas próprias mãos, é muito bom. Essa sensação é muito boa. Nossa, e vai complementar muito com a dica número 4, que é ajudar as pessoas. Porque eu ia falar isso, e eu nem lembrava que a próxima dica já era essa. Porque quando a gente aprende coisas novas, aquilo também serve pra servir aos outros, né? Sei lá, se eu aprendo uma receita, por que isso vai elevar a minha autoestima? Primeiro, porque eu consegui, né? Eu aprendi a fazer uma coisa nova. E segundo, porque eu consigo ajudar e servir as pessoas através daquilo que eu aprendi. Não fica só ali, né? Sim, e aí você eleva o nível. Tipo, você vai ganhar ainda mais autoestima e autoconfiança, porque você vai perceber que você é capaz de ajudar as outras pessoas. E agora, falando um pouco, assim, da minha história de autoestima, isso foi, assim, um divisor de águas. Porque eu tinha muita insegurança com o meu cabelo, eu não aceitava o meu cabelo natural e tudo mais. Até que eu decidi passar pela transição, né? Passar por esse processo. Conforme eu ia aprendendo, ah, como finalizar, dicas, truques, né? Até mesmo dicas de autoestima. Conforme eu ia aprendendo tudo isso, eu ia compartilhando no blog, no YouTube. E quando eu via que aquilo tava ajudando outras pessoas, eu comecei até autoestima, sabe? Aquilo foi fazendo com que eu me sentisse mais útil, não no sentido ruim, né? De você ser coisa pra ser usada e descartada, não nesse sentido. Mas de você ir preenchendo a sua vida, né? De você ir construindo a sua história, fazendo o bem pros outros. Então, isso, assim, eu falo que parte do meu processo de autoestima, eu devo, nossa, grande parte dele ao meu trabalho aqui na internet, né? A essa coisa de compartilhar, né? De poder ajudar vocês, de ver o feedback de tantas mulheres, tantas meninas que foram passando pela transição também. Isso me dava força, sabe? Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente vai saindo um pouco do egoísmo também. Demais, demais. E vai vendo que vai além mesmo. E não precisa ser nada extraordinário, né? Porque quando a gente fala isso e eu dou esse exemplo, né? Ah, parece que é fazer um projeto enorme. Claro, pode ser também. Mas, assim, pensar também nas pequenas coisas. Sabe, às vezes uma pessoa ali da sua família, alguém que mora com você que tá precisando de ajuda, se você se dispõe, se você começar a ter esse olhar atento, né? De ter esse espírito de serviço, de querer ajudar sem esperar nada em troca, você vai ver o tanto que isso vai acabar com a sua timidez que você vai saindo de você. Você esquece um pouco você, as suas vergonhas, seus medos, suas inseguranças e vai olhando mais pro outro. É um paradoxo, né? Tipo assim, quanto mais você sai de você, mais você se constrói, sabe? Quanto mais você se gasta, mais você se enche, mais você se prende. Você não tá se esvaziando, muito pelo contrário. Você tá se enchendo, se preenchendo, construindo a sua história mesmo. É, e eu acho que o negócio que você falou de ser útil é isso. Pergunta pra pessoa, ah, você quer uma água? Posso pegar uma água pra você? Quer que eu faça um lanche pra você? Nesses momentos, você deixa de ficar no tédio ali, no vazio mesmo. Você acaba se preenchendo, como você falou, porque você tá fazendo pelo outro e não tá ficando de bobeira no tempo, sabe? Vagando ali. É uma forma de autoconhecimento, né? Fazendo pelo outro, mas olhando pra você também. Minha dica número 5 é o senso de responsabilidade. Tá, o que que é isso? Eu coloquei aqui o senso de responsabilidade pra gente se fazer responsável pelas atitudes que a gente toma, pelas decisões que a gente faz, pelas escolhas que a gente tem no nosso dia a dia. Quando a gente se coloca muito como vítima das coisas, das coisas externas que nos acontecem, tudo é sempre externo. Tudo é sempre do outro, da outra coisa, do clima, do ambiente, enfim. A gente acaba não construindo quem a gente é. Quando eu sou responsável pelas coisas e me faço responsável pelas coisas que acontecem comigo, tudo isso tá ficando marcado na minha história. Todas essas escolhas, essas decisões que eu tomo estão ficando eternizadas no meu passado, certo? E isso vai construindo quem a gente é. Quando eu era tão tímida ali, né? Quando eu não gostava de estar no meio do público, enfim, quando eu não gostava de conversar, quando eu tinha tantos medos de chegar nos lugares, tudo isso sou eu, tudo isso tá ali no meu passado. Isso é um peso por estar eternizado? Pode ser, dependendo do olhar que você coloca, pode? É, porque, nossa, tá eternizado, e agora? Isso é tudo que eu sou? Não. Isso te faz, essa responsabilidade te faz, talvez, ser diferente a partir de agora, talvez, pensar melhor do que você vai fazer a partir de agora. esse senso de responsabilidade faz a gente ficar muito mais madura também. Com certeza. Porque isso é um sinal claríssimo de maturidade. Isso, sabe? Eu acho que você coloca ali na sua postura que você é aquilo, você arca com as suas consequências. Pensa só, sabe? Uma pessoa que tem essa postura de assumir tudo isso, acaba que você olha pra ela e vê confiança ali. Porque ela não teve medo, sabe? Ela foi, e ela é aquilo, e ela assumiu aquilo, e aquilo é ela também. Perfeito. E parece um peso, né? Igual você falou, parece um peso, mas no final das contas é o que nos traz liberdade. Porque se a gente sempre coloca a culpa no outro, né? Igual você falou, no clima, nisso, naquilo. Ah, mas se eu tivesse tido isso, se eu tivesse tido aquilo, se nada, né? Não teve, não foi, então não tem essa possibilidade. E quando a gente fica só pensando nesse e se, a gente perde força, né? A gente não consegue ser protagonista da nossa própria história, e assim a gente fica escrava de algo que não foi, de algo que não existiu. E se por outro lado, eu abraço, né? Essa minha responsabilidade, eu abraço a minha realidade, eu me torno livre. Não livre porque eu posso fazer tudo. Porque não, a gente não consegue fazer tudo. Mas sim porque a gente vai saber como agir, né? Ah, eu escolho fazer isso, a escolha vai ser sua. Exatamente, diante dessa realidade. Ah, se a culpa é do outro, como que a gente vai ser livre, né? Se é sempre do outro, né? Se é do outro, você pode fazer com isso. Então não é a sua vida, né? Isso, isso. Agora, se é seu, né? Se é a sua responsabilidade, você pode fazer o que você quiser. Você começa a entender também o que você pode fazer por você. Isso, né? Tem coisas, gente, tem coisas que só a gente pode fazer mesmo. Então é assumir isso, sabe? Assumir essa postura mesmo. Nossa, é... Falando em postura, é até um... Uma dica, né? Uma dica. Bônus. Bônus. Bônus, é. Mas é isso mesmo. É porque eu li um livro e falava muito disso, de você assumir essa postura. Tipo, e eu tô falando postura de postura mesmo, sabe? De ter um olhar aqui mais pro alto, sabe? Gente, se eu e a Ana Lídia tivessem aqui chegado, nós duas aqui, coita, igual éramos. Tá? Quando a gente era criança, a gente era muito essas crianças assim. Ombros pra trás, não ficar olhando tanto pra baixo. Encarar, sabe? Encarar que eu tô falando assim, não você chegar e ficar esquisita pros outros. Mas você não ter medo de olhar no olho das pessoas. Entende? Dica número 6. Uma coisa que eu aprendi que foi uma virada de chave também. Saber que eu sou única e tenho a minha melhor versão. Então, isso daqui é pra ajudar a parar de ficar se comparando o tempo todo. Eu comecei a perceber que muitas das vezes as pessoas que eu mais admirava nem sempre eram aquelas pessoas perfeitas, sabe? Tipo, ah, com o corpo perfeito, cabelo perfeito. Sabe aquela pessoa assim que tá num 100% em tudo? Nem sempre era essa pessoa 100% em tudo. Até porque não existe, né? Pessoa 100% e perfeita em tudo. E eu comecei a pensar, falando, nossa, se eu admiro pessoas assim, então quer dizer que o segredo, né, pra gente ser a nossa melhor versão não é necessariamente se encaixar num padrão ali de tá, né, perfeitinho em tudo. Mas a gente buscar ser melhor. Sabe? Eu via que essas pessoas que eu admirava eram pessoas que sempre estavam buscando ser melhor e ser a melhor versão delas mesmas. Qual era o jeito que o cabelo, né, da pessoa ficava melhor e a pessoa investia naquilo, né, de usar o cabelo do melhor jeito, do jeito que ela gostava, que ela se sentia bem, as roupas, o jeito de falar, o estilo de vida, né? Então eu parei de ficar me comparando e querendo ser tudo e todo mundo, né, o tempo todo e buscar ser eu, né? Olhar pra mim, né? Olhar de fato pro espelho e pensar, tá, o meu cabelo, que jeito que eu gosto? Como que ele vai ficar melhor? Qual jeito eu me sinto bem? Que jeito que faz mais sentido com quem eu sou, né? Então é a gente parar de se comparar demais com os outros e se comparar, isso é um clichêzão, assim, mas eu gosto de falar, é você se comparar com você mesma, né? Claro, é bom a gente se comparar com os outros, faz sentido a gente se inspirar, né? Não se comparar no mau sentido, mas se inspirar, até porque a comparação leva à inveja, mas a gente se inspirar nos outros e se comparar, tipo, ontem, né? Pensar, ontem, o que eu fiz de ruim ontem que eu posso melhorar hoje? Sabe? Essa é a comparação que eu tento fazer comigo. Isso. De sempre pensar, não, hoje eu posso ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem, sabe? E é isso. Não fica estagnada, eu acho, sabe? Exatamente. Você tem que buscar, dar um passo, né, de cada vez também, não querer abraçar o mundo ali. Mas esse negócio de entender que você é única é bom porque você começa um exemplo. Eu vou dar até um exemplo aqui desse negócio que a gente falou olhando pra mim hoje aqui com o meu canal, né, falando, assim, em vídeo. A gente não imaginava porque eu era uma pessoa muito fechada, muito tímida, muito na minha. E aí, com o tempo, me conhecendo, olhando pra mim ali, eu fui percebendo que o meu jeito é ser mais introspectiva mesmo, mas é o meu jeito. Eu sou única nisso, com o tempo, assim, com o meu canal, enfim. Eu fui vendo que muitas vezes é isso que gera identificação, é isso com que as pessoas se identificam, sabe? Poderia pensar, nossa, que chato eu ser assim, sabe? Que chato eu ser introspectiva. Poxa, eu tenho um canal, eu devia ser mais expansiva, ser mais comunicativa, enfim. Mas não, sabe? Eu olhei pra mim e pensei, pera, essa não sou eu. Poxa, talvez isso que vai ser legal. É isso que é o meu diferencial, é isso que vai me... Gera identificação, né? Isso, talvez, é isso que algumas pessoas se identificam aqui com a gente, com o nosso jeito de viver, de ser, enfim. Às vezes o seu diferente pode ser tão legal, sabe? Não, isso que você falou é tão interessante, me fez lembrar muita coisa aqui da época que eu tava passando pela transição, do meu processo de autoestima. Me fez lembrar muito da época, assim, da adolescência, da escola, que eu sempre queria ser como outras meninas, sabe? E aquilo me incomodava, porque eu sabia que eu não me identificava muitas vezes, mas eu queria me encaixar ali pra talvez ser legal, né? Pra, tipo, sei lá, chamar atenção. Só que eu percebi que aí que eu não chamava atenção, porque eu ficava sendo igual, só mais uma. E a partir do momento que eu falei, não, né, chega, que comecei a ser eu, né, foi justo quando eu criei o blog, o Apenas Ana. Tanto que eu lembro que o Apenas Ana, esse nome, eu escolhi muito com isso, sabe? Pensando assim, agora eu quero ser eu. Tipo assim, foi aí que a coisa andou, né? Que eu comecei a gerar essa conexão com outras pessoas, né? Que o blog foi crescendo, né? Outras pessoas foram se identificando. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, assim. Tem que preferir que as pessoas não gostem da gente pelo que a gente é do que querer que as pessoas gostem de algo que a gente não é. Porque isso não vai se sustentar, né? A longo prazo, isso vai se tornar muito desgastante, um desgaste mental, assim, né? De ficar sendo outra pessoa, de ficar querendo agradar. E às vezes a gente quer agradar e acaba, tipo, não agradando ninguém. Porque na verdade você não tá sendo você, você não tá sendo verdadeira. As pessoas percebem e aí você tá, né, querendo, vivendo em função de agradar o outro, não tá agradando o outro, não tá ficando feliz porque não é você ali, você tá querendo se encaixar ali, enfim. Eu lembro também que eu sempre pensava nos exemplos, nas analogias, assim. Eu ficava pensando assim, se eu não for eu, é como se a vida fosse um lugar que cada pessoa tivesse o seu assento. Tipo, cada um tem o seu banco, a sua cadeira. E se eu não sentar no meu lugar, eu vou ficar sem lugar, entende? Tipo, porque cada pessoa tem o seu. Isso é muito, Annalide. É, eu ficava imaginando. Aí eu, sério, eu lembro nessa época, assim, eu ficava imaginando assim, Annalide, você precisa ser você. Tipo, você tem o seu lugar, esse lugar é seu e ele tá te esperando e você tá querendo sentar no lugar, em outros lugares que já estão ocupados, sabe? Eu também ficava imaginando, assim, que é como se fosse uma mochila. Se eu fico querendo carregar a mochila de outras pessoas, carregar o peso de outras pessoas, pesado demais pra mim. E aquele fardo não é meu. Então, que eu pegue a minha mochila, coloque as minhas coisas, construa a minha história e faça o meu caminho, sabe? Que eu vá caminhando com a minha mochila, não com a de outra pessoa. Eu sempre ficava imaginando isso, sabe? Enfim, dentre vários outros exemplos que eu ficava pensando assim também. A vida é como se fosse um filme, né? Tipo, eu não posso querer pegar o papel de outra pessoa, tem que pegar o meu papel, senão eu nunca vou atuar, sabe? Então, eu ficava assim, pensando em vários exemplos, tipo, não, eu tô aqui, essa é a minha vida, esse é o meu lugar, sabe? Não tem nada de errado com isso. Então, que eu viva a minha vida da melhor forma possível, sabe? Nossa, perfeito. Ficava pensando muito isso. Dica número 7. Humildade. Entender que eu, Ana Lídia, você, todos nós, temos dificuldades. A gente tem sofrimentos, a gente tem dias difíceis, momentos difíceis. Nós temos defeitos, nós temos aquelas coisas que nós não fazemos bem. E sério mesmo, uma coisa que eu sempre penso, sério mesmo que eu achei que eu não iria errar, que eu não iria falhar, que eu não ia ter dificuldade, Então, é se colocar nesse lugar de, opa, peraí, quem eu sou de achar que eu não ia ter essas vulnerabilidades que todo mundo tem? A comparação, às vezes, gera muito isso, né? Da gente criar pessoas perfeitas ali. Mas, no fundo, é entender que não, que todos nós temos dificuldades, que eu tenho tantas dificuldades, e eu tenho tantos defeitos, e, sabe, se colocar no nosso lugar mesmo. E não ter medo dessa vulnerabilidade nossa mesmo, de entender que nós temos essas coisas que não são tão boas, que são difíceis, ao mesmo tempo, não nos paralisarmos, né? Como a gente falou mesmo, de olhar pra isso, entender que sempre vai ter, né, as dificuldades, os defeitos, porque isso faz a gente ser gente, mas também ir buscando melhorar nesses pontos. Nossa, esse eu acho que é o, é como se fosse o plano de fundo de tudo que a gente tá falando aqui, né? E eu acho... Não esquecer disso, né? Isso, não esquecer disso. Essa é uma das minhas maiores dificuldades, sabia? Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu vejo, assim, o quanto muitas vezes eu me desespero quando uma coisa não dá certo. Sei lá, eu não consigo fazer tal coisa, quando eu tinha planejado algo e fugiu do meu controle. E aí eu vejo, assim, o quanto é essa falta de humildade, pensar assim, calma, né? As coisas não são do seu jeito. Tem vezes que eu paro pra pensar, eu falo assim, gente, quantas vezes eu tentei fazer isso, né? Tipo assim, ah, sei lá, às vezes uma coisa que eu tô tentando melhorar e tudo. Eu paro pra pensar, tipo, tem pouco tempo que eu tô tentando, né? E quem sou eu, né? Eu achei que eu já ia, assim, Já melhorar do nada. Então, assim, é difícil, mas todos os dias é uma luta, né? Eu acho que a timidez vem muito disso também, sabe? Dessa coisa da gente querer ser a melhor ali. Quando a pessoa tá tímida, muitas vezes, é um egoísmo dela, é um orgulho da gente de achar que seríamos tão bons, assim, sabe? De não querer errar. Muitas vezes a gente é tímido, a gente não fala em público, a gente não quer se abrir ali, porque a gente tem medo de errar, de falar alguma coisa errada. Quando eu falo que eu era muito tímida, nossa, eu não tenho orgulho nenhum de dizer isso, porque eu, hoje, eu vejo o quanto era, era falta de humildade mesmo da minha parte. E hoje, mesmo sendo muito mais segura, ao mesmo tempo, eu sei o quanto eu sou falha, o quanto eu tenho defeitos. E a dica número oito complementa muito isso que a gente tava falando, né? Que é entender que eu não sou o centro do mundo. Gente, quando eu entendi isso, primeiro dói, né? Que você pensa assim, tipo, é uma verdade que você ouve, você fala, nossa, por que que essa pessoa tá me falando isso? Tipo assim, você não é o centro do mundo, você não é tão importante assim, as pessoas não estão olhando pra você o tempo todo. E quando eu entendi isso, assim, ao mesmo tempo que foi duro, foi leve, sabe? Foi libertador, porque eu pensei, realmente, gente, as pessoas não estão olhando pra mim, as pessoas não estão pensando em mim, tá todo mundo vivendo sua vida e eu preciso viver a minha, sabe? Então, é parar de achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo e de que as pessoas estão sempre reparando na gente. Eu tinha muito isso, né? De, tipo assim, achar que na escola as pessoas estão olhando, estão reparando, estão comentando. Às vezes as pessoas até vão falar alguma coisa e comentar, mas aquilo é tipo 0,0001% do tempo da vida delas. Depois elas esquecem de você e vão seguir a vida. Então, que a gente não fique se achando demais, né? Muitas vezes a timidez, claro, pode partir de algum trauma, de alguma coisa, assim, é que aconteceu na vida da pessoa, mas muitas vezes também a timidez parte desse achar que tá todo mundo olhando pra você quando na verdade não tá, né? Então é a gente descer um pouco desse pedestal e entender que a gente não é tudo isso que a gente tava achando, né? A gente não é tão especial assim, a gente não é o centro das atenções. Nossa, eu, de verdade, eu amo essa dica. E sabe que isso me ajudou também não só na época que eu, né, mais adolescente ali, dessa fase de que eu tinha autoestima baixa, mas me ajuda muito hoje como eu trabalho aqui na internet. Muitas vezes eu caio, às vezes, naquilo, tipo assim, ai, o que que as pessoas vão pensar? O que que as pessoas vão falar? Ai, eu tô aqui, né, mostrando coisas da minha vida, expondo, depois eu paro pra pensar e falo, gente, a internet é tão grande, tem tanta gente, tanta coisa, eu não sou tão importante assim, sabe? Eu não posso ter medo de falar as coisas, de dar dicas, de ajudar as pessoas por achar que, meu Deus do céu, tá, vai, vão comentar. Sabe, a internet também é tão grande que eu, sabe, eu sou só mais um pontinho aqui. Tá, ai, Anelidia, mas vocês têm ali, né, centenas, milhares, né, milhões, mas ainda assim, né, claro, são pessoas, não é no sentido de que eu não olho pra cada um desses seguidores como pessoas, eu olho, mas ainda assim, eu não posso achar que eu sou tão importante assim, às vezes a nossa mente vai caindo tanto no egoísmo, que a gente pensa assim, ai, nossa, mas a gente vai colocando um peso muito grande, tipo, achar que a gente move isso daqui, né, não, eu não sou o centro da internet, eu não sou o centro do mundo, então assim, eu não posso ter medo, sabe, ter medo de ajudar as pessoas, com receio de não agradar outras, sabe, é um pouco isso, isso me ajuda muito com o meu trabalho aqui também, dica número nove, buscar ser melhor, não estou satisfeita com alguma coisa, posso mudar essa coisa, vamos mudar, pronto, você prática nesse ponto, sabe, ai, eu era muito insegura com o meu cabelo, vamos buscar olhar pra ele, então o que que eu posso fazer, ah, buscar uma finalização melhor, buscar, foi o que a mamãe fez com você, né, de querer, procurar o creme, isso, é, então vamos procurar, não estou satisfeita com o meu corpo, o que que eu posso, o que que eu posso fazer aqui, então é buscar, ser melhor nesse sentido, e ai, vem também o centro da responsabilidade, vem muita coisa do que a gente foi falando, se não está satisfeita com aquilo, né, se é algo que te incomoda, e algo que você pode fazer pra mudar, vamos mudar. E a dica número dez, é pensar assim, se eu não viver a minha vida, quem é que vai, né, as vezes a gente trava, e fica paralisada, diante de tantos medos, tantas inseguranças, mas isso aqui é pra fechar tudo que a gente falou, né, isso que você falou do buscar ser melhor, do senso de responsabilidade, é a gente pensar assim, que se não for eu, né, quem vai ser, ninguém pode mudar, tanto coisas externas, né, sei lá, ninguém pode mudar o meu cabelo, né, me vestir melhor, eu é que tenho que buscar fazer isso, pra eu me sentir melhor, e, né, pra servir melhor aos outros, se não for eu, a tomar essa decisão, quem é que vai, então, eu que tenho que decidir por mim, e tanto coisas internas também, né, buscar qualidades, melhorar ali os nossos defeitos, e às vezes esses nossos medos, nos paralisam, porque a gente fica querendo poupar a nossa vida, a gente fica querendo preservar, né, se preservar, preservar a sua imagem, preservar a sua reputação, poupar a sua vida, e quanto mais a gente tenta fazer isso, mais a gente paralisa, e no final das contas, menos a gente vive, é aquilo, né, quem quer salvar a sua própria vida, vai perdê-la, então, isso é algo muito forte, e que eu sempre tento relembrar, pra que eu não fique ali, paralisada, sabe, diante dos meus medos, das minhas inseguranças, mas que eu saiba viver a minha vida, da melhor forma possível, é aquilo muito que eu falo também, do Victor Franco, que eu gosto, de não ficar esperando, a vida acontecer, a vida que tá te fazendo perguntas, você que tem que responder, ela não é a vida que vai chegar, com a resposta aqui, nós que precisamos ir lá, e responder a vida, então é isso, nossa, eu amei, amei, vamos fazer o seguinte, eu tô aqui no seu canal, eu já tô dando essa super liberdade, mas é que vocês podiam colocar aqui nos comentários, temas que vocês querem que a gente fale, porque das outras vezes, a gente foi respondendo, e falando sobre vários temas diferentes, mas eu acho que é legal, a gente falar de um específico, assim, sim, né, e aprofundar, enfim, falar das nossas experiências e tudo, eu adorei, ótimo, comentem aqui embaixo, e se inscrevam no canal da Lê, fiquem de olho, porque a gente tá gravando vários conteúdos aí, e com certeza vai ter vídeo lá também, e aí vocês já corram lá pra assistir, um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima, beijo gente, tchau,